Olá aluno, olá aluna, muito prazer. Me chamo Tiago Rocha, para quem me conhece, já sabe quem eu sou, mas para quem não me conhece, sou cientista na área da alimentação. Você está nesse momento em uma aula de medicina natural, onde você vai aprender mais um assunto importantíssimo, sabendo que você pode também participar do nosso curso de medicina natural totalmente à distância, do conforto da sua casa comigo mesmo. Depois explico um pouco melhor. A aula de hoje, a que eu vou ler aqui, ela está disponível gratuitamente aqui embaixo em um link. Você clica aqui no link embaixo do vídeo, vai estar a aula gratuita ali, você bota, eu acho que é nome, se eu não me lembro, o WhatsApp e o e-mail. Você coloca aqui, já recebe automaticamente, já abre automaticamente, você consegue baixar esse PDF e consegue imprimir, enfim, para nos acompanhar nessa aula, tá bom? Fique à vontade. Aqui também está aí embaixo o link do nosso curso de medicina natural, e eu explico um pouquinho melhor qual é a grade do nosso curso, você pode fazer em casa com certificado e tudo, um curso bem bacana. Mas vamos para a aula, vamos lá. Tema de hoje, evitai combinações complexas. Me acompanhe, você que já tem o PDF. Em todos os restaurantes, em todos, não é um restaurante, é todos, há perigo de que as combinações de muitas comidas nos pratos servidos sejam levadas demasiadamente longe. O que quer dizer isso? Aquele buffet gigantesco, com um monte de tipo de carne, um monte de tipo de salada, um monte de tipo de arroz, um monte de tipo, um monte, um monte, um monte. Então, existe um perigo. Se é aluno, vamos lá. Essas combinações complexas. Vamos. O estômago sofre quando tantas qualidades de alimento são nele introduzidas em uma refeição. Isso não vale só para a comida que não presta. Ah, eu tenho que me nutrir bastante, então eu vou colocar milho, vou colocar arroz, vou colocar macarrão, vou colocar bife, vou colocar frango, vou colocar salada, vou... Aí eu deixo complexo esse prato. Isso aqui não é digestivo. Mas vamos estudando aqui. Isso serve também, minha gente, para a salada de frutas. Ah, eu vou fazer um mix de fruta aqui, uva, melancia, laranja, banana. Isso é super saudável. Não, isso é super complexo. Na verdade, eu não conheço uma coisa tão complexa quanto um monte de fruta junto. Isso é indigesto. A gente vai discutir um pouco melhor. Vale para vários tipos de alimento, para o mesmo prato e também para esse tipo de salada de fruta. Aquela teoria, você já deve ter ouvido aí, principalmente dos profissionais de saúde, que isso tem que ser revisto e a gente tem batido na tecla. Quanto mais colorido o prato, melhor. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente vai estudar. Vamos lá. Vamos para o nosso nível. A simplicidade é parte da reforma de saúde. O alimento simples. A gente vai estudar nas nossas próximas aulas, claro, até alimentos mais saborosos. Isso é discutível. Mas o alimento tem que ser simples. Há risco. Há risco nisso. Vamos ver. Se quisermos trabalhar pela restauração da saúde, vou frisar bem. Se você quiser restaurar a sua saúde, trabalhar para isso, é necessário. Primeira coisa, refrear o apetite. Vai vir aquele mundaréu de comida e vai refrear. Às vezes você quer fazer um agrado para a visita que está na sua casa, faz uma batelada de comida. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, que isso não é saudável. Vamos indo. Refrear o apetite. Próximo. Se quiser restaurar a saúde. Comer devagar. Vamos lá. E apenas limitada variedade de cada vez. Um professor, um dos meus professores, o professor Otano Tomé, já é falecido, morreu aí com uma idade muito avançada. Ele dizia que nós não podemos colocar quatro a cinco tipos de alimento em cada refeição, porque fica complexo, muito complexo. Vamos lá. Essa instrução necessita ser repetida com frequência. É isso que eu estou sempre falando. Não está em harmonia com os princípios da reforma de saúde ter muitos pratos diferentes numa só refeição. Então quando você chegar no buffet, achar que quanto mais coisa colocar mais nutritiva, não. O aipinho vai combater com a batata doce, que não vai dar certo com o arroz, que não vai funcionar com o macarrão. Vai dar uma misturança total, vai ficar indigesto e você não vai ter saúde. Espero que essa aula tenha ajudado bastante você para evitar essas combinações complexas de alimento. Vou deixar aqui embaixo também o link do nosso curso de medicina natural. Lembrando que esse curso você pode fazer na sua casa. Se você é um médico, um nutricionista ou uma dona de casa, você pode também fazer esse curso. É um curso livre. São seis videoaulas que eu mesmo ministro. Você vai aprender aqui. Por que adoecemos? É uma aula incrível. Os alimentos que curam. Os alimentos que adoecem. As plantas mais interessantes do mundo quando é tratamento natural. Os oito melhores remédios da natureza. E métodos e técnicas de tratamentos naturais. É um curso que todo mundo deveria fazer no mínimo uma vez na vida. Uma vez na vida. Tiago, quanto que é esse curso? Gente, ele é muito, muito, muito barato. Você pode pagar em dez vezes no cartão de crédito. Se você pagar no Pix, também você consegue um desconto incrível. E todas as pessoas, todas as pessoas que compraram o nosso curso, que se tornarem alunos, já vão ganhar de presente um livro Curas Extraordinárias. Que já tem aí noventa tratamentos naturais junto também. Vou ficando por aqui. Espero que essa videoaula tenha ajudado bastante você. Aprenda com a gente. Mas também faça um curso que é muito importante para a sua vida. Saber tratar uma febre, saber tratar uma dor de cabeça, um resfriado. Coisas básicas também. Você vai aprender bastante nesse curso. É muito importante. Tá bom? Deus abençoe. Fique com ele. E até uma próxima. Olá, se você deseja tratar a sua doença sem o uso de remédios químicos, eu escrevi um livro com tratamento natural para mais de noventa tipos de doença. Desde uma simples azia até um zumbido no ouvido. Doenças como pressão alta, diabetes, refluxo, gastrite e intestino preso. São todas doenças controláveis. Porém, tem que saber o tratamento natural específico para essa doença. O livro Curas Extraordinárias tem mais de noventa tratamentos para noventa tipos de doença. E muito mais. Tem a lista com os piores e melhores alimentos do mundo. Tem a lista com os alimentos que mais emagrecem no mundo. Tem a lista com os alimentos que mais aumentam a imunidade no mundo. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você ver como pode comprar esse livro e também a melhor forma de pagamento. Doença, tempo e descuido. Saúde, tempo e cuidado. A sua saúde é o seu maior patrimônio. Cuide dela. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!